Olá, físios! Vamos começar os nossos exercícios que integram postura, o alinhamento postural com a ativação dos músculos internos, do abdômen, dos músculos do assalto-pélvico, no treino de equilíbrio e no treino funcional. Primeiro passo para que a gente possa integrar a postura, o equilíbrio no treino funcional, na posição em pé. Primeiro, buscando o melhor alinhamento da sua coluna, o melhor alinhamento da coluna, distribuindo peso igual nos pés, tanto para frente quanto para trás e de maneira equilibrada nas duas pernas. Primeiro, você sente o apoio firme dos pés no chão, sentindo a sensação, tendo a sensação de um fiozinho no topo da tua cabeça, que vai na intenção de ir para o teto, de crescer com o topo da cabeça na direção do teto, mantendo os pés firmes no chão. Nessa postura em pé alinhada com os pés firmes no chão, atenção para a sensação do pé da barriga e para a sensação dos músculos do perinho, dos músculos do assalto-pélvico. Primeiro, você leva muito devagar, transferindo o peso, leva o peso do corpo para a ponta do pé, sem tirar o calcanhar. Depois, transfere para o calcanhar o peso do corpo, transfere novamente para frente, para trás. Cuidado no movimento de transferência, é um leve direcionamento do peso à frente, sem tirar o calcanhar. Cuidado para não fazer a flexão da coluna quando vai para frente, ou a extensão da coluna quando vai para trás. É só uma pequena transferência de peso para frente e para trás, mantendo o alinhamento da coluna e a sensação do autocrescimento. Neste direcionamento do peso para frente e para trás, mantendo o autocrescimento do topo da cabeça, já fica muito mais fácil você perceber essas reações de ativação dos músculos do pé da barriga e dos músculos do assalto-pélvico e das costas. Percebe que ao direcionar o peso para frente e para trás, mantendo o autocrescimento, automaticamente os músculos do abdômen, do períneo e das costas se ativam para manter o seu equilíbrio. Porque se esses músculos não se ativarem, você acaba perdendo equilíbrio e caindo à frente, ou perdendo equilíbrio e caindo atrás. Então, é um leve direcionamento do peso, mantendo o autocrescimento para manter o equilíbrio. E o responsável por essa manutenção do equilíbrio são os seus músculos tônicos posturais que agem de maneira sinérgica e automática com essas transferências de peso. Por isso que é mais fácil você direcionar a sua atenção e percepção para esses músculos internos, quando você direciona o peso à frente e para trás. E o mesmo pode ser feito quando a gente inclina o corpo para um lado, direcionando o apoio maior para a perna direita, mantendo o autocrescimento. Cuidado para não fazer isso com o corpo. É só uma leve pressão maior da perna esquerda, agora no caso, mantendo o autocrescimento e percebendo a ativação. Transfere para o lado direito, transfere para o lado esquerdo. Percebendo a ativação dos músculos internos, do abdômen, do aço alipélvico e da coluna. Só uma leve inclinação para um lado e para o outro, direcionando o peso do corpo, mantendo o autocrescimento. Muito bom! A gente já fez essa transferência para frente e para trás e essa transferência lateral. Agora, o que a gente vai fazer? Buscando as reações tônicas automáticas, trazendo um pouquinho mais de movimento. Afastando os pés, você vai trazer a contração do pelinho quando colocar os pés no chão. Afasta os pés, apoiando os pés, contraindo. E volta, afasta, apoiando e contraindo. Então, o pé no chão, contrai o pelinho. Pé no chão, contrai o pelinho. Coloca o pé no chão, contrai. Pé no chão, contrai. Pé no chão, contrai. Pé no chão, contrai. Para automatizar, toda vez que o pé apoia no chão, você já traz essa consciência de ativar e contrair os músculos do ósseo alipélvico. Então, no momento que abre, colocou o pé, contraiu. Abre, colocou o pé, contraiu. E aí, você pode direcionar para frente. Então, pé no chão, contrai. Pé no chão, contrai. Pé no chão, contrai. Pé no chão, contrai. E para trás. Pé no chão, contrai. Pé no chão, contrai. Repetindo isso, várias vezes, é que a gente vai conseguir automatizar a ação dos músculos tônicos posturais com os músculos internos do abdômen, do assoalipélvico e da coluna. Para que esses músculos do assoalipélvico, eles entendam que eles podem contrair de maneira automática, sem que você precise ficar o tempo todo pensando no perílio. Mas lembrando que para isso acontecer, a gente precisa de treino, de muita repetição. E para que esse treino funcione, não é só fazer o exercício. Você primeiro, também, precisa perceber o que é a contração e é o que são essas ativações dos músculos do assoalipélvico junto com o abdômen e com a sua postura. Gostou das dicas de hoje? Continua ligado na Sinésio, nos nossos vídeos do IG do Instagram e nos nossos vídeos do canal da Sinésio no YouTube. Até mais!